Eu conheci a Rádio Novo Tempo através de uma ex-namorada que trabalhava como secretária aqui na rádio. E com o tempo o relacionamento acabou, mas eu continuei aqui em Nova Venecia, continuei fazendo algumas coisas, tive muitas amizades aqui, então sempre fazia alguma coisa, a rádio ia fazer algum evento, ia para alguma igreja, alguma coisa assim, a gente ia. E nessas idas eu fui conhecendo, sabendo mais a importância do Anjos, como realmente o Anjos atuava na vida das pessoas, as pessoas recebendo os guias, recebendo os livros. Então isso foi me impactando, foi me mostrando aonde a rádio tinha o poder de alcançar as pessoas, até onde ela ia, que a gente ia muito para o interior, para a região aqui próxima. A partir disso eu me decidi tornar Anjo da Esperança e sou o Anjo até hoje. E no final de 2013 eu decidi sair de Nova Venecia e fui para Curitiba. Com o tempo passando eu conheci uma pessoa pela rede social, e a gente trocando mensagem, ela era de Salvador e eu em Curitiba. A gente se casou e decidimos ir morar em Salvador. Surgiu uma oportunidade de uma vaga de locução aqui em Nova Venecia, na Rádio Novo Tempo. E eu tinha um amigo meu que me indicou, eu falei para a Anny, ela se inscreveu, passou na seleção e hoje ela é locutora da Rádio de Novo Tempo de Nova Venecia, minha cidade natal. Então a gente veio de Salvador para Nova Venecia. Hoje, aqui, mais próximo ainda da rádio, justamente na minha cidade natal, eu posso ver ainda mais como o Anjo alcança as pessoas. A gente, além de ver os guias sendo entregues, a gente escuta as histórias das pessoas de uma forma mais próxima. Elas contam diretamente para a gente. A Anny, ela me traz as informações, ó, tal ouvinte falou isso, ele viu que foi abençoado, estava fazendo estudo, eu tive oportunidade de entregar estudo para parente meu, para tios. Então, tipo, essa conexão foi muito grande e estou até hoje. Eu vejo, sim, que é um propósito de Deus para eu continuar próximo da rádio desse jeito. Conversando com a Anny, a gente sempre tem ideias de como poder levar mais guias para as pessoas, tipo, montar algum esquema, alguma barraquinha de recolher assinatura, mostrar a própria revista para a pessoa, para ela poder ficar mais próxima e surgir o interesse na pessoa. Então, eu sei que tem um propósito. Eu imagino que são essas ideias, mas se tem alguma coisa reservada a mais, o Papai do Céu ainda vai me mostrar, vai me falar. Mas eu gosto também, é um ambiente muito agradável, estar com a equipe da rádio, com o Márcio, com a Ana. Quando a gente sai, é sempre divertido. É um ambiente agradável. Você vê o poder que é um guia entrar na vida de uma pessoa. Então, a importância de poder contribuir com Anjos, desde 2013, ver como atua na vida das pessoas, não tem um sentimento que dá para explicar. Eu sinto que a minha doação é gratificante. Poder separar um valor, não precisa ser um valor muito grande, mas poder saber que está alcançando pessoas distantes, no interior, ali, que tem alguma dificuldade e que as pessoas só têm companhia o radinho. Elas só escutam isso o dia todo. E, tipo, saber que a mensagem está sendo pregada através da rádio, eu me sinto uma ferramenta, mesmo não estando dentro da rádio, entendeu? Através do Anjo.